Oi pessoal, eu tô de volta com o segundo episódio de Morando Fora. No episódio de hoje, respondendo a pedidos de vocês, eu vou mostrar um pouco mais de Sofia. No domingo eu fui visitar o Bazar de Natal, que fica na Praça do Teatro Nacional, e eu trouxe a câmera comigo pra poder gravar alguns dos principais pontos do centro. Não deu pra gravar todos eles, tava frio no domingo, tinha nevado no sábado à noite, mas eu vou deixar alguns links na inscrição com outros vídeos de Sofia, se você quiser dar mais uma olhadinha na cidade. Como sempre, não se esqueçam de se inscrever no canal, é rapidinho, é só clicar no botão aí embaixo. Isso é tudo por hoje, não vou ficar falando muito não, vamos lá que eu quero mostrar pra vocês mais um pouco de Sofia. Escreve aí nos comentários o que você achar da cidade e vamos lá! Tchau! 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 Tchau!